Com cada pensamento elevado, eu continuo a aumentar o poder dentro do pensamento. Então, tenha a boa prática de ter sempre pensamentos elevados, porque continuamos a aumentar assim os poderes internos. E a luz, na forma de sakash, pode tocar os corações de muitas almas. Quando os pensamentos elevados aumentam a força interna e as vibrações de cada pensamento, criam a atmosfera de amor, uma atmosfera de paz, uma atmosfera de pertencimento. Porque são os pensamentos que criam vibrações e as vibrações criam a atmosfera. E aí, a atmosfera traz a experiência em outras almas. Portanto, o serviço mais elevado que pode ser feito, que pode ser consistente, é ter pensamentos elevados. Porque com esta força interna recebemos proteção de maia, proteção contra a maia e contra qualquer negatividade. Quando sou protegido, também posso ajudar outras almas a tornarem-se intocadas pela influência de maia. Temos, portanto, de fazer este seva elevado, de constantemente mantermos pensamentos elevados e espalharmos raios de luz e força. Cria este todo para si mesmo e também proteja outros. E se bondriste de Baba. E se bondriste de Baba. Palavras de Diamante de Daji Jang. Simplesmente continue a dizer Baba, 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 nada mais. Então, nos momentos finais, minha mente, minha cabeça, meu coração, deveria ver apenas Baba. Este é meu Baba, Baba maravilhoso. Baba, Shivu Baba vem no corpo deste e todos nós viemos aqui correndo para ele. Se Shivu Baba ficasse sentado lá em Parandã, como ele poderia, como poderíamos ir para lá? Shivu Baba vem no corpo de Brahma Baba e todos nós podemos ver como chegamos aqui diante Baba. Nós vimos Baba e apenas naquele momento sentimos que eu pertenço a Baba e Baba é meu. Primeira lição, eu sou uma alma, então alma suprema é meu pai, Parandã é meu lar e esta é a idade da confluência. Agora, o que eu tenho de fazer é a quinta coisa, essas são cinco coisas. Ao entenderem essas cinco coisas, conseguimos entender todas as outras coisas, os detalhes, de modo tão fácil e nos sentindo poderosos. Por exemplo, um búfalo e um elefante, os dois são grandes. Mas qual a diferença entre os dois? Um elefante é muito sábio, enquanto um búfalo tem um intelecto grosseiro. Não importa o quanto, quanto barulho você faça, o búfalo não vai ouvir. Baba mudou nossos intelectos de serem conscientes do corpo para a consciência da alma. Eu sou uma alma e eu pertenço a Baba. Isso se tornou muito firme. Eu, alma, pertenço a um Baba e a nenhum outro. Estou sentado neste corpo, mas este corpo não é meu também. Baba disse, seu corpo é um instrumento à medida que vocês se empenham com o corpo. Vocês não serão capazes de usar nenhum outro corpo da idade de ferro ou da idade de ouro. Somente nesta idade da confluência nos empenhamos de tal modo que nos tornamos plenos de paz e felicidade. Mas o que temos de fazer? Somos cheios de paz e felicidade. Nenhum traço de falta de paz ou tristeza. É assim que é para todos nós que estamos aqui, não é? Não resta nenhum vestígio. Ergam a mão para quem está livre disso. Muito bom, muito bom. Meu coração deseja os tesouros de paz e felicidade que eu experimentei. Todos também deveriam receber ou experimentar. Nada mais está na minha mente. Meu tesouro de paz e felicidade está pleno. E ao doar, compartilhar com outros, ele continua a aumentar. Como doar? Não temos de fazer nada para isso. Não precisamos sequer entrar no som. Falem apenas algumas palavras que Baba falou, mas na mente sempre tenham bons sentimentos. amor espiritual, tanto poder de felicidade. Felicidade é uma nutrição. Quando doamos, doamos com felicidade. Se eu não estou feliz, como eu posso doar aos outros? Dr., não é assim? Felicidade não é uma nutrição? Vocês se tornarão doadores quando estiverem plenos da nutrição de felicidade. 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 Tudo que a alma precisa. Bem-vindos ao Aviakti Parivar, nova série, dia 1, tarde de amante, fé e a mão de Deus. Vamos ouvir Mohini Didi. Shanti. Om Shanti. Penso que todos nós conhecemos dadmas, alguns de nós a conheceu por muito, muitos anos e também teve um relacionamento próximo, mas nós começamos essa jornada por um mês, na qual vocês verão, ouvirão Dadi e conhecerão e a conhecerão cada vez mais. Alguns de vocês são novos e não tiveram tanto contato pessoal com Dadi. Então, o Baba nos deu esta oportunidade para conhecer Dadi pelo modo como ela fala, porque ela fala sobre sua vida, sua própria vida. Então, pensei que é um modo muito bom de sermos apresentados a Dadi, com sua força, seu enlevo. e, claro, a fundação da vida dela era a fé. Fé é fé. Não há dúvida, não há nenhuma dúvida. Não é que haja fé e dúvida. Ou uma fé cheia de dúvida. Fé como fé. Minha experiência com Dadi é que ela jamais, eu jamais a vi. Mesmo que ela estivesse um pouquinho fraca no sentido de... Acontece com todos nós. Mas, por causa da fé, com fé, ela se agarrava a Baba. E ela sempre não só dizia Baba, Baba, mas, profundamente, Ele também é Deus. Então, esse amor que ela tinha por Deus, esse comprometimento, e o modo como ela viveu uma vida rendida, o tempo todo, sim, Baba. Quando ela se rendeu, ela também veio de uma família muito boa, Baba disse a ela que ela teria de ser a enfermeira para os pacientes. Ou seja, qualquer pessoa que adoecia levasse aquela pessoa e dava remédio e comida de acordo. E, mais tarde, Dadi entendeu que, por causa do papel que ela tinha de desempenhar como enfermeira, ela poderia ir a Baba a qualquer momento, qualquer hora, porque ela tinha de relatar a condição do paciente. Então, ela dizia, naquela hora, eu não percebi, mas agora, quando penso, o dia inteiro, a cada hora, mais ou menos, ela ia, porque Baba queria saber da condição do paciente, se ele estava bem. Então, simplesmente, ao ser obediente, se não, alguém poderia dizer, por que eu deveria receber esse papel? também tem outros, mas ela aceitou. Então, ela viu o que isso trouxe para ela, esse estar muito, muito perto de Baba e conhecer Shiv Baba. Enquanto Shiv Baba estava no corpo de Brahma Baba, ela teve essas duas experiências de Brahma Baba e de Shiv Baba e sua obediência era a Deus. Todos nós temos amor por Deus, mas quando há fé, essa direção que Deus dá, definitivamente, trará muitos poderes e também recompensa na forma de uma fortuna ou outra. Quando dizemos que nosso reconhecimento de Brahma Baba como instrumento e também de Shiv Baba usando aquele instrumento, para ela havia 100% de fé nos dois. Se ela não tivesse fé em Brahma Baba, ela não teria sido capaz não só de se aproximar de Baba, mas de seguir Brahma Baba. não podemos seguir Shiv Baba porque ele não está no corpo. Nós nos lembramos de Shiv Baba, mas seguimos Brahma Baba. Então, esta oportunidade de ficar perto de Baba foi uma fortuna muito grande para ela que ela compartilhou conosco muitas vezes. Com que frequência ela conseguia ir? Os outros tinham de marcar hora, mas ela ia sem isso. Então, é um bom exemplo de que quando a fé e tomamos as direções e seguimos as direções, naquele momento, ela não sabia que um dia ela seria a primeira governante da Yágya. Ela nunca pensou nisso. E a gente perguntava para ela, como você sente com tudo isso? Ela ainda se lembrava dos dias em que ela era uma servidora, mas por causa da fé que ela tinha, uma confiança profunda em si, eu experimentei de duas formas, que ela era destemida, destemor pode ser de vários modos, mas todos nós sabemos que ela era muito baixa em termos de altura. Então, Baba pedia para ela ir, e onde Baba falava para ela ir, ela ia. E o certificado dela era que ela se ajustava com todos. Em um lugar que ninguém conseguia ficar, Baba mandava ela, ela ficava. Ela era muito respeitosa, ela cozinhava, alimentava os outros. Quando Baba deu as direções para o serviço no Punjabi, houve um convite de uma conferência bem grande interreligiosa. Todos os grandes gurus da Índia iam lá. E Baba disse, você vai e você tem de dar a mensagem e a palestra. E ela disse, todos eles eram muito, sabe, o modo como eles se sentam. Ela disse, eu não era sequer visível. E ela disse, quando chegou a minha hora de falar, eu me levantei e falei. Eu disse, tudo era o que Baba tinha explicado do conhecimento. porque o conhecimento é algo quando ele toca nossos corações, nós sabemos que é verdade. Mas, então, começamos, o intelecto é bom, porque precisamos entender o conhecimento, mas, então, começamos, especialmente, aqueles que têm algum tipo de estudo, de filosofia, disso e aquilo, eles começam a dar exemplos. E as pessoas se identificavam com aquilo, mas, Dade nunca tinha lido, não lia nada, era só a mule. Então, tudo que ela tinha era o conhecimento original. Mas, como disse, ela era destemida. ela, onde quer que Baba enviasse para palestras, para abrir centros, para sustentar brâmis, ela simplesmente dizia sim, Baba. Então, ela se tornou muito bem conhecida, famosa entre os gurus. Lembro-me muitas vezes ela era convidada mesmo para os Haridwar, onde estão todos esses líderes religiosos. Todos eles gostavam dela e respeitavam ela. Então, fé, tornando-se destemido, confiante, ter autoconfiança, compartilhar o conhecimento, em dar conhecimento de Baba. Porque, quando temos de dar gyan, a gente cria tanto o background, mas ela simplesmente dava o conhecimento e nós usamos essas duas palavras, manã e chintã. Manã é o que está passando na sua mente. Dizemos revolvimento. pensamos sobre alguma coisa e a gente vai fundo naquilo, mas tudo isso está na mente, nos pensamentos. É uma qualidade muito bonita, por quê? muito boa, porque alguém que tenha tolerância, eles chamam isso de, uma palavra em hindi, manã cheia a personalidade que pensa profundamente, apropriadamente. se cada um de vocês pensarem em sua infância como filhos de Baba, com profundamente o quanto vocês simplesmente falavam de Baba, diziam Baba, falavam de Gyan, não havia mais nada, mas aquilo foi a infância. Depois, começamos a usar o intelecto e então, de formas muito diferentes, aquele manã que existia ficou um pouquinho, o revolvimento é mais intelectual no sentido de tentamos criar lógica, raciocínio, de modo que podemos provar. o que você pode provar? Verdade é verdade, não é? Quando perguntamos às pessoas, um irmão recebeu mensagem e disse que eu fui tocado porque Deus dá esse conhecimento e quanto tempo a gente demora para dizer que Deus que dá o conhecimento, as pessoas ficam perguntando de onde vocês recebem e nós esse conhecimento a gente hesita. Eles não acreditam, mas se eles acreditarem será muito benefício. Mas há outra palavra também chamada tinta que é como algo que te toca muito profundamente. Pode ser positivo, pode ser negativo. Por exemplo, se fala eu tenho uma grande preocupação, um concern, um pensar um pouco mais e depois se preocupa. Tinta significa você continua a pensar sobre algo. Mas quando a verdade te toca profundamente, você continua a pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, o que eu entendi, o que eu realizei, quais foram as aquisições. então usamos a palavra reflexão porque é mais profunda do que simplesmente ter pensamentos. Então, Manan no sentido o que exatamente é a fé? Como eu mudo essa fé em júbilo? Como essa fé pode se tornar poder? como a fé me ajuda a me tornar vitorioso? Baba diz, poder na fé, vitória na fé. Então, pensem sobre isso, reflitam sobre isso. Isso significa criar o poder da fé, o júbilo da fé. sabendo de que haverá vitória onde houver fé. Refletir e revolver sobre fé. e, claro, o reconhecimento de idade. Alguns dizem que tem uma conexão direta com Shiva Baba. O tanto que eu respeito Brahma Baba como instrumento, esse tanto de respeito os outros têm para mim como instrumento. eu respeito Brahma Baba. Eu penso que se ele não tivesse permitido dar a sua carruagem a Deus e não tivesse entendido como criar a Yágya e estabelecido tudo para nós, não apenas nos dado conhecimento, mas como deveria ser nosso estilo estilo de vida, os nossos karmas, relacionamento amorosos, tudo foi ensinado por Brahma Baba. Shiva Baba por meio de Brahma Baba, mas ele mudava esse conhecimento na vida prática por meio de Brahma Baba. A gente olha para Brahma Baba e segue Brahma Baba. Esta fé nos dois Babas, Brahma Baba e Shiv Baba. E eu vi na prática uma das especialidades, claro, em Dajjanki, mas em todas as Dajjanki, o comprometimento delas era tão genuíno porque ao receberem direções era por Brahma Baba, por meio dele e elas aceitavam aquelas direções e seguiam aquelas direções. Claro, havia alguns que não conseguiam. Então, não é que eles duvidavam, mas eles diziam, não conseguimos seguir. Baba, a gente ainda tem o puxão do mundo velho, eu ainda quero voltar para minha família Loki, ele dizia, ok, filho, você podia vá ao filho. Sempre que alguém queria deixar a Yáguia, Baba, com boa vontade, feliz, ele dizia, filho, vá. ele não sentia que eles estavam abandonando ele. Ok, esse é o papel deles, eles estão indo, eles estão desempenhando seu papel. Ou seja, eles não tinham dúvida, mas eles não conseguiam continuar. Eles diziam, Baba, eu não consigo porque é muito sacrifício. Naturalmente, havia tanta disciplina, disciplina, tudo era disciplinado. Agora é diferente. Qualquer hora você pode ir e tomar um chá, comer, mas naquela época tudo tinha os horários para a comida, para tudo, nossos deveres. então, esta capacidade, vejam, Dajitjank, Manantintan, clareza, entendimento, poder, sabedoria, tudo é despertado e estocado dentro do ser. Então, da diamantidade, esse exemplo. Ela sempre brincava, ela olhava para mim e dizia, eu sou tão pequenininha. e às vezes ela falava, ela falava assim para Didi Mohini, eu sou mais forte que você. E aí, Didi Mohini falava assim, eu acredito nisso, porque ela tinha muito poder, bondade, qualquer coisa. uma senhora idosa perguntou para Didi, era uma enfermeira. Ela disse, o que está lá, ela tem o seu desejo para dar. Qualquer vai para qualquer coisa. E aí, alguém pediu alguma coisa e Didi falou assim, mande isso para ela. Tudo isso, sim, é isso que ela pediu, mande. Então, ela preenchia esses desejos. Ela era respeitada e recebia também bênçãos de toda a família. Om Shanti. Didi, por compartilhar tanto de por compartilhar esses momentos profundos. Vamos convidar agora nossa irmã Shereen para explicar esse ponto para amanhã. todos. Om Shanti. Obrigada. Boa noite a todos. Om Shanti. Obrigada, Mohini Didi. Foi muito bonito. Estava anotando, anotando, mas uma das coisas que realmente me ajudaram com o que Mohini Didi estava compartilhando era sobre refletir e revolver. por que estamos fazendo Manantintan? Porque quando estamos refletindo e o exemplo que ela deu ontem era sobre fé. Quando estamos refletindo e revolvendo sobre fé, aquilo se transforma em poder. Então, se nós realmente queremos poder, temos de refletir e revolver. portanto, eu me lembro de certa vez que da Djank, porque Didi estava dizendo que ela estava dando uma aula da Djank para um grupo pequeno e eu me lembro que ela compartilhou que quando ela era enfermeira, quando ela veio na Iáguia, ela estava trabalhando com alguém com uma personalidade muito difícil, ninguém conseguia trabalhar com ela, mas aquela alma não sabia ler, então, todos os dias, Dade se sentava com ela e lhe amor-lhe e depois de fazer isso por vários meses e anos, aquela alma começou a confiar em Dade e elas se deram muito bem depois disso e ficou o relacionamento ficou muito fácil. Eu me lembro de ouvir essa história e pensar estou tão inspirada com os karmas que a Dade fez, de onde ela estava quando eu estava ouvindo, imagina os karmas que essa alma fez para estar onde ela está. E outra coisa que me tocou quando Dide estava compartilhando que Dade Jank era tão pequena e todos esses gurus muito grandes, mas não só a estatura física, ela cresceu na Índia, onde as mulheres eram de segunda classe, então ela cresceu numa cultura em que ela não tinha confiança, numa cultura que não era fácil, havia muitas limitações em ser uma mulher, e ela cresceu nessa cultura, mas com tanta confiança, com tanto autorrespeito, que Dade foi capaz de não apenas se apresentar naquela conferência dos gurus, mas durante toda sua vida ela estava com tais pessoas poderosas e ela era capaz de superar essas limitações, as crenças limitantes que ela tinha sobre si, então de fato isso é muito profundo, porque quando você vai profundo na sua subconsciente, você vê como suas crenças estão te segurando e você vê como o Dade Jank estava além de qualquer limitação, ela era ilimitada de todos os modos. Eu penso para mim que eu vou levar do compartilhamento de Didi aqui, vou pegar seis coisas, o que você pode ter só por ter fé? então que a fé que Brahmababa é um instrumento e Shivababa é aquele que está usando Brahmababa como instrumento. Simplesmente com essa fé, seis coisas que você pode ter. Uma coisa é poder, muitos poderes de fato, mas poder, segundo é recompensa. O exemplo que ela deu, Didi Mohini, é quando ela se tornou a enfermeira, ela não se queixou, mas ela passou a ter acesso a Baba, então muitas recompensas. O terceiro é proximidade com o Baba. A cada hora ela tinha chance de estar com o Baba, de conhecer o Baba também. essa proximidade, só com essa fé. Essa é a terceira. A quarta é a confiança profunda em si. Como ela conseguiu assim, tão profundamente? E a quinta é que ela se dava bem com todos. Esse é o certificado com todos, simplesmente, ao ter fé. e a sexta que parece muito importante no dia de hoje é destemor. Essas são as mínimas coisas que você pode receber, mas definitivamente o revolvimento traz poder. Então, com isso podemos ter o slide para amanhã. Slide. O ponto para amanhã é meu futuro está em minhas próprias mãos e se eu prosseguir com minha mão na mão de Deus, esse futuro será o melhor. Meu futuro está em minhas próprias mãos e se eu prosseguir com minha mão na mão de Deus, esse futuro será o melhor. Sr. Gayatri ontem estava compartilhando. Vejam isso. Baba tem qualidades tão bonitas e você pode ver pelos olhos dela uma despreocupação essa imperatriz no coração de Baba. Esse slide realmente traz a presença de idade para nós refletirmos sobre ela. Amanhã, durante o dia, começando na Maritvela, a Maritvela muito poderosa, e durante o dia, revolver, escrever e trazer nos seus relacionamentos. Chirin nos deu a essência muito bem das qualidades e os resultados da fé. Muito bom. De fato, estamos mostrando algumas fotos de idade e quão expressiva ela era na ação. Não é que o júbilo dela estava só dentro, mas era muito visível. Ela nem conseguia controlar o júbilo dela. A gente pode sentir da foto. Quanto júbilo, quanto enlevo. ela criava algo tão maravilhoso onde quer que ela fosse. A gente mal conseguia vê-la atrás da mesa, mas aí ela saía de lá e começava a dar a mensagem. Então, a fé é incrível como a fé pode ser transformada em tantas aquisições práticas e capacidades na vida. Então, muito obrigada, Shereen Ben. Aum Shanti, muito obrigada. Muito obrigada. Agora, vamos para histórias especiais daqueles que se tornaram instrumentos. Então, esse mês, especialmente da Jijang, ela fazia parte de todo a Jijang, da história de Jijang. Então, vamos ver. a chave da experiência de Baba está comigo. Isto é maravilhoso. Esta é minha fortuna que eu tenha reconhecido Baba Sakhar desde o início. Eu encontrei Deus. Você recebe abundância de felicidade ao reconhecer Baba. É meu desejo que um homem sensato deveria ver Baba. Addeva, o primeiro homem. Vida em uma Yágya, Karma Yoga, parte 9. Nosso Babdada diz, doces filhos, vocês deveriam se tornar Karma Yogis Polivalentes, assim como Brahma Baba. Brahma Baba, a face alegre, sempre elevava todos os filhos. A amizade de Brahma Baba era o maior tesouro. Embora em idade ele fosse velho, ele era o Yogi mais brincalhão. Ele trabalhava o dia todo para o serviço, mas seu intelecto estava sempre ocupado revolvendo conhecimento. Um dia, Brahma Baba decidiu ensinar todos os filhos o método de se tornarem Karma Yogis. vamos voar para esse dia auspicioso e aprender um método de Karma Yoga. Bem no início da manhã, Baba tocou um disco inspirador para acordar todos os filhos. Despertem, oh, minhas noivas, despertem. Assim que os filhos começaram a abrir os olhos, Baba foi para a cabana deles e disse, doces filhos, agora criem um pensamento poderoso e digam a si mesmos, ao descartar o sono da ignorância, eu devo despertar completamente a alma, assim como faço com meu corpo. com este pensamento poderoso, todos os filhos se sentaram na lembrança de Baba. Depois da mule, Baba designou um Karma Yoga a cada filho. Alguns foram designados para lavar roupas, outros para trabalhar na cozinha, alguns para o escritório, alguns para consertar carros e outros costurar. Depois de todos estarem ocupados com suas tarefas, Brahma Baba decidiu ir ver cada filho. Primeiro, ele foi aos filhos que estavam preparando comida. Baba foi até eles e deu um Yoga Drishti muito poderoso. Depois ele disse amorosamente, filha, se você cozinhar na lembrança de Shif Baba, haverá poder na comida. Considere que você está preparando esta refeição para ele. Esta é Yaga Imperecível de Shif Baba mantenha isso em mente enquanto você trabalhava. Era assim que Baba se certificava de que a fundação dos sentimentos puros estava imersa enquanto a comida estava sendo preparada. E depois Baba foi até as filhas que estavam costurando. Ele parou na porta e disse amorosamente, doces filhas. Enquanto fazendo seu trabalho com os órgãos físicos, lembrem-se de Deus com intelecto. Ao se lembrarem de Shif Baba, vocês se tornarão dignas de usar vestidos reais na Satyuga. Então se empenhem para se lembrar de Baba enquanto costuram. Depois Baba foi para lavanderia. Baba disse doces filhos, vocês estão lavando as roupas do corpo. Shif Baba é o lavandeiro ilimitado que purifica todas as almas degradadas. Lembrem-se dele e lavem sua alma junto com essas roupas. depois Baba foi para os escritórios administrativos onde ele disse aos filhos vocês são as estrelas de fortuna vocês trabalham para a empresa que lhes paga mais. Vocês são funcionários mais bem pagos desta águia imperecível. Então Baba foi até os que estavam limpando as panelas e os pratos e Baba disse ao limpar essas panelas lembrem-se que Shif Baba veio para limpar a vasilha de seu intelecto e então continuem a limpar e tornar seu intelecto de ouro enquanto lavam essas panelas ou vasilhas. Quando Baba os levava para uma caminhada ele dizia aos filhos veja junto com essa peregrinação física vão também para peregrinação sutil fiquem na lembrança de Parandã oh minhas joias inestimáveis só vocês no mundo todo sabem sobre esta peregrinação aviakti foi assim que Baba de forma lúdica lembrou a todos de serem karma yogi enquanto faziam todos os tipos de trabalho para Yágya ouvindo essas lindas joias de Baba todos os filhos mantinham ânimo e entusiasmo no serviço e continuavam a cantar e a dançar na lembrança de Baba nesta nesta época do mundo nesta noite escura você veio do mundo de luz para fazer uma grande tarefa de livrar o mundo do pecado desta vez esta época é a melhor de todas no drama de ascensão e queda com sua ajuda estamos atravessando para mais longe da costa você mudou o mal para bom suas palavras são a comida mais doce seus julgamentos estão restaurando nossa divindade ó Deus você é o mais elevado nas alturas criador do mundo novo puro pai Shiva você veio em Bharati ao mudar nossas vidas você está girando o ciclo novamente o ciclo nós o o o o o o Eu vou continuar.